O projeto Patrimônio Vivo, referências que conectam gerações e regiões, é um projeto cultural que aconteceu, que iniciou em 2022, nas cidades de Prudentópolis, Palmeira e Lapa, e nós fomos, eu e a Carol Mira, dar oficinas de capacitação em educação patrimonial. E, na verdade, não existe muito isso de ensinar patrimônio, a gente foi contar as nossas experiências e vivências e ouvir também as experiências e vivências dos nossos alunos e alunas que são moradores dessas cidades, pessoas de diferentes faixas etárias e de diferentes histórias de vida que vieram conversar conosco e trocar experiências. Eu sou Marina Esclach, da Olaria Projetos de Arte e Educação, uma produtora que segue convicta da sua escolha de pesquisar, documentar e divulgar as culturas tradicionais. É o que está acontecendo agora com o projeto Patrimônio Vivo, muito nos interessa as raízes que nos seguiram. Esse projeto, as pessoas que participaram dele tiveram a oportunidade de pesquisar, fotografar e montar uma exposição com o patrimônio imaterial de suas cidades. Serviram como potes para as suas comunidades, no sentido de que elas olhassem com respeito, com orgulho, as riquezas que até poderiam passar adormecidas, não fosse o engajamento desse pessoal, desses guardiões da cultura. E a câmera funciona como um espelho, que a gente começa a olhar com um olhar mais apurado dessa realidade ao nosso redor e entender que muitas das coisas que a gente vê lá como normal, como simples ou como sem valor, na verdade elas têm muito valor e elas que mantêm o nosso senso de identidade, de comunidade e são consideradas patrimônios imateriais. Meu nome é Lígia Carina, tenho 25 anos e passei em turismo aqui na Unicentro e aí eu vim morar para cá, em Prudentópolis. Eu fiz a minha faculdade de turismo, eu vi um pouco de educação patrimonial, patrimônio cultural, eu fiz balé em São Paulo também, então viver a cultura, essa questão de patrimônio já é muito presente na minha vida desde minha infância e se eu puder entender isso durante toda a minha vida, vai ser melhor ainda. Eu sou Abelardo, eu sou administrador, já fui diretor de cultura, então eu vou ter um grande interesse por essa área de preservação, tanto do patrimônio material como do patrimônio imaterial e eu acho que eu tenho uma ligação muito forte com os tropeiros e com a Congada da Lapa e por isso me interessei muito por esse projeto, por esse curso. Os nossos alunos fizeram um levantamento de referências culturais significativas para essas comunidades e a partir disso nós produzimos em cada um dos três municípios, a partir das histórias contadas por essas pessoas que são moradores das cidades, três exposições com as histórias de cada local. E agora, no ano seguinte, 2023, nós estamos voltando a essas mesmas cidades com as exposições, com um catálogo do projeto e com uma série de visitas guiadas e as exposições estão indo para as escolas, para os centros culturais, para os museus, para que as pessoas da cidade possam ver como é que os seus vizinhos, os seus amigos imaginam, entendem, sonham histórias que atravessaram o tempo e que marcaram a história daquela comunidade. Eu fiquei umas noites sem dormir quando você pega pensando no patrimônio material da sua própria cidade e às vezes diz, meu Deus, tem coisa que está desaparecendo, tem coisa que só vai ficar nesse painel, a última coisa vai ser nesse painel. Mas, no mais, foi um grande prazer, primeiro e tudo, esse intercâmbio entre as pessoas, conhecer as pessoas e ver que as pessoas hoje se preocupam de entender seu passado. Eu acho que é um subproduto da globalização, as pessoas hoje se preocuparem com o seu antepassado, com as suas tradições, porque elas não querem ser mais um. E a gente só não é mais um quando a gente conhece a nossa história, quando a gente preserva a nossa memória, nossos costumes, nosso patrimônio e guarda aquilo dentro do coração e externa para as demais pessoas também. Ana, e você levou a criançada lá no museu em Palmeira, né? Como é que foi? Eles ficaram maravilhados, eles guardaram muito o que a gente passa e eles ficam muito admirados da gente saber, saber tanta coisa sobre a identidade. A gente procura permitir pra eles e mostrar que eu procuro o bebê deles. A gente, né, só tava contando, olha certo, jogando a sementinha pra eles continuarem e valorizando o ontem e o hoje a construção. Muito legal. Tem jovens que realmente estão muito interessados em cultura, mas assim, Palmeira não tinha muito, não tinha vários, não tinha muitos projetos e com esse projeto realmente tá trazendo esses jovens, tá trazendo essas crianças, eles estão tendo esse contato com a cultura e realmente estão aprendendo e evoluindo nesse sentido. Me interessei muito por conta, né, desse aprimoramento, desse conhecimento que eu busco e sente e realmente aprimorar meus conhecimentos sobre cultura, sobre valores, sobre o amor realmente que nos traz essa cultura. Tive a ideia de falar sobre a dona Dina, que é uma benzedeira que realmente fez parte da minha infância, fez parte da minha vida, me marcou muito realmente, me ensinou muita coisa. E eu vi isso como uma oportunidade de mostrar pra Palmeira, mostrar realmente o trabalho que ela faz, mostrar e realmente dar valor, né, por esse trabalho que é tão lindo que não é mais renomado, não é mais procurado igual antigamente. Que bom ver todos vocês aqui nesse dia tão especial pra todos os nossos alunos, pra mim também. Eu acho importante destacar que a gente fez um catálogo impresso, então nós temos aqui os trabalhos de Palmeira, da Lapa e de Prudentópolis. E isso vai ser muito legal porque a cidade de vocês vai estar representada em outros municípios, a Lapa é um vizinho próximo, mas Prudentópolis já é um vizinho um pouquinho mais distante. Hoje é um dia muito especial porque a gente vai inaugurar daqui a pouco a exposição Patrimônio Vivo, referências que conectam regiões e gerações aqui na Lapa, num espaço incrível, que é o Museu Casa Lacerda, que é uma casa do patrimônio, que é um espaço onde eu já dei muitas oficinas para diferentes públicos que eu tenho memórias maravilhosas. Então, saber que as histórias que os moradores da Lapa contaram sobre as suas referências culturais vai ficar um tempão aqui nessa casa é muito especial, eu estou de verdade muito emocionada. É um prazer enorme receber vocês aqui nesse lançamento, então é muito importante que uma exposição que foi feita pelos moradores da cidade, que conta as histórias vivas das pessoas e os seus conhecimentos estejam ocupando esse espaço. A gente está recebendo a exposição Patrimônio Vivo da Casa Lacerda e ela vem muito ao encontro da proposta da Casa Lacerda funcionar como uma casa de patrimônio, que é esse espaço de diálogo entre o Fã, o Instituto do Patrimônio Histórico, com a comunidade local e eu acredito que a exposição Patrimônio Vivo, ela contribui muito nesse diálogo, no sentido de aproximar a população dessa noção de patrimônio vivo, patrimônio imaterial. É muito gratificante saber que todo esse esforço vale a pena e que é coisa da nossa família, da Lapa, assim, e saber que é legal ver todas as pessoas se interessando e querendo saber mais do nosso trabalho. além de registrar os saberes e registrar esse patrimônio vivo, ele vai despertar, eu tenho certeza, que as pessoas vão olhar diferente para a história, para a sua história, a história da sua comunidade e da sua família. Viva a Lapa! Viva a Lapa! Viva a Lapa! Obrigada, meu negócio.